O produto interno bruto de Ribeirão Preto no ano de 2017 foi de 35 bilhões de reais. Esse índice colocou o município como o quarto do país com o maior ganho de participação. Os dados são do IBGE e mostram também que a cidade reduziu a desigualdade quando o assunto é distribuição de renda. Ribeirão Preto tem o 21º maior produto interno bruto do país. Está entre as 10 cidades do estado em geração de riquezas. Isso porque em 2017 produziu 35 bilhões de reais em bens e serviços. Montante suficiente para a cidade figurar como a quarta do país com ganho de participação. Atrás de Maricá, Paralpebas e Niterói. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E apontou ainda que o fortalecimento da economia local segue o caminho oposto dos grandes centros urbanos. Que tem perdido espaço na participação do PIB nacional a cada ano. Como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os dados do PIB pelo IBGE saem com um pouquinho de defasagem. Só agora a gente está vendo os dados de 2017. Mas ele confirma uma visão que a gente via desde a época. Com alguns dados secundários, alguns dados de emprego, alguns dados de comércio exterior. Que mostravam que Ribeirão de fato se recuperava um pouco mais rápido da crise do que o restante do país. Então, esses dados hoje vieram para confirmar. A gente vê essa participação de Ribeirão Preto no PIB nacional. Se a gente olhar desde 2002, é a maior participação de Ribeirão Preto em relação ao país. Então, mostra que de fato a cidade se recuperou um pouco mais rápido do que o restante do país da crise. Segundo o Instituto, o ganho do município, já apelidado de Califórnia Brasileira e capital do agronegócio, se deveu mais uma vez aos segmentos de comércio e serviços. E se esses setores estão crescendo, é porque as famílias estão consumindo mais. E também porque o mercado de trabalho e a renda deram uma boa melhorada. Na divisão de riqueza por número de habitantes, o chamado PIB per capita, Ribeirão Preto também registrou crescimento. O valor que cada trabalhador da cidade recebe por ano chegou a R$ 51.700,00 em 2017. Acho que foi um resultado excelente para Ribeirão Preto. Significa que a cidade está acelerando já mais rápido do que o Brasil. O ano que vem deve ser bárbaro e aumentando oportunidades para todos. Mas nós temos sempre que pensar no futuro. O professor da USP também reforça que a economia tem que mostrar mais força para encorajar quem está pensando em investir. Imagina o benefício que seria para a cidade se nós conseguíssemos atrair a sede de uma multinacional para cá. Viriam 200, 300 pessoas com salários muito altos. Isso movimentaria muito a economia. Tem infraestrutura para receber tudo isso. O único ponto que pega ainda é o aeroporto. Nós precisávamos urgentemente resolver a concessão do aeroporto de Ribeirão Preto para o setor privado, esticar a pista mais um pouco em direção àquele parque e fazer ali uma cidade aeroportuária. Só isso geraria um conjunto de empregos espetacular. Esse consultor financeiro fala em um trabalho conjunto para a cidade se manter nesse patamar de riquezas e assumir o protagonismo de uma cidade rica de verdade. Nós temos que aproveitar esse momento para que isso seja perene. Em economia, a gente fala que tem que ter uma tríade de sustentabilidade. Qual que é essa tríade? É o governo municipal investir naquilo que ele deveria ou deve, principalmente na educação, saúde, a questão de infraestrutura, mobilidade urbana. O lado privado, que conta-se com os empresários, ele tem que gerar emprego, gerar renda. E a população tem que exercer seu papel de cidadão, fiscalizando, consumindo. Aí você tem uma perenidade econômica. Chimeno Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantone traz mais informações. Thaís? Pois é, Pulusse, Ribeirão Preto tem evoluído na participação do PIB nacional. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Cauê Gonçalves de Almeida, que é especialista em marketing. É hora de construir uma marca para tornar a cidade de Ribeirão Preto interessante, atraente economicamente. Boa tarde. Bom, primeiro, boa tarde, Thaís. Boa tarde a todas as pessoas que assistem o Jornal da Clube. Sim, eu acho que é um momento bastante oportuno, momento onde a gente teve um crescimento do PIB. Provavelmente a arrecadação, obviamente, a arrecadação foi maior. Então, geralmente, a gente pode dizer que tenha uma verba para trabalhar esse tipo de projeto. Mas é importante pensar que a construção de marca, ela é importante acontecer desde o princípio, para que a gente possa, de fato, construir algo perene. A contribuição que a cidade tem oferecido ao PIB brasileiro pode ser sentida e aproveitada por todos? Olha, todo o crescimento do PIB é positivo. Eu diria que, em nível Brasil, o crescimento de um município é muito diluído, ou seja, muito marginal em nível Brasil. Mas, em contrapartida, em nível municipal, se principalmente esse crescimento do PIB veio a partir do consumo das famílias, eu diria que a curto prazo, sim. A gente está tendo um aproveitamento melhor desse cenário econômico positivo. E não é a primeira vez que Ribeirão se destaca como uma cidade rica. Acontece que um dia o apelido de Califórnia brasileira não deu muito certo. Isso ainda pesa? Eu acho que se ainda existe esse apelido, digamos, pairando sobre a cidade, algum atributo nos trouxe até ele. Então, acho que, de certa forma, ainda pesa. A gente tem, provavelmente, um bom IDH, nós temos um bom PIB per capita, e alguns outros indicadores econômicos que mostram que existem, de fato, elementos que fazem com que a gente possa herdar esse apelido. Eu só não sei se é o mais oportuno. Eu acho que cabe um entendimento de qual seria, de fato, o argumento, o posicionamento de marca mais oportuno, levando em consideração todos os atores envolvidos. Governo, iniciativa privada, empresários e os cidadãos. A cidade tem crescido na área dos serviços. É importante assumir uma vocação econômica para passar a mensagem à cadeia produtiva? A vocação econômica, com certeza, é muito importante para que a gente possa passar uma boa mensagem para a cadeia produtiva. No meu entendimento, eu acredito que a gente tenha que pensar se, de fato, a vocação econômica são serviços. Porque, por exemplo, se a gente analisar o agro, apesar dele ter uma margem muito menor, bruta, em nível bruto, pode ser que ele seja o gatilho dos serviços e do varejo. Qual foi o estudo que mostrou, qual foi o gatilho que trouxe esse crescimento? Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a Igreja Catedral aqui de Ribeirão Preto. Ela está sofrendo uma restauração e uma chuva recente pode ter se tornado uma inimiga. Paulo Puzzi. Até já, Thaís.